Opa, tudo bem? Vamos lá, a brincadeira agora é Clash of Code. Funciona assim, eu vou jogar uma partida de Clash of Code, vou jogar rápido, se for jogo rápido, então não vai dar para explicar na hora e tal. Depois a gente para para destrinchar o código, para olhar, explicar em detalhes e tudo mais. Por quê? Porque praticar algoritmos é importante, tá? É importante estudar algoritmos, claro, Clash of Code não é para estudar, é um jogo, não dá tempo, não. Mas é importante praticar também, então eu recomendo todo mundo aí, quem puder, praticar. Então vamos lá, dividir a tela aqui. Vamos liderar um Clash aqui, inclusive, olha aí. O joguinho funciona assim, estou aqui numa sala, né? Clash, e aí estamos aguardando aqui a galera entrar. Entrou um sujeito aqui. Entraram três agora, tá vendo? Se entrar oito, o jogo começa. Se não, eu posso mandar começar a qualquer momento aí. Vou aguardar uns segundinhos, porque o jogo fica mais interessante com mais gente. Está quase, né? Aí, já vai começar. Vamos lá, vamos lá. Shortest. Opa, esse aqui, então dá para fazer com calma, porque ganha quem escreveu o código mais curto. Você recebe N sorted integers, inteiros, ordenados. E você tem que encontrar o primeiro elemento que ocorre 25% do tempo ou mais. Se não há nenhum, imprima menos um. Então, aqui, como é shortest, vamos tirar todo o lixo aqui e começar do zero, assim. Então, eu vou fazer assim, olha só. N e elementos é igual... Não precisa nem de mapinha, aqui, só open zero. O problema é que o último elemento vai ficar sem a quebra de linha, se eu fizesse só isso. Depois eu explico, tá? Fazer assim, vai. Para cada um dos elementos. Se a quantidade desses elementos na lista for maior, se não, menos um. Deixa eu ver o que que isso faz. Montou uma quebra de linha vazia ali nesse negócio. Por quê? Deixa eu ver o que que tá chegando ali na entrada. Ah, tem umas quebras de linha vazias no final. Tá desse jeito, vamos ver. Tchau. Oi, agora vamos ver se a gente consegue reduzir esse código. Oi, agora vamos ver. Tô com 76 caracteres ali, né? Se eu diminuir isso aqui pra cá. Ficou com 75. Será que ainda funciona? Funciona. Se eu juntar esse 4 com esse end aqui, vamos ver se ainda funciona. aqui eu tenho 2 vezes o INC N, né? E aí 73, só. Diminuiu. Eu acho que eu tô feliz. Vou enviar esse negócio aqui e em seguida eu explico. Muito bem, vamos ver o código aqui, olha só. Vou colocar num editor de código. Vou colocar num editor de código. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui é esse truque aqui do início ali, do Open 0, tá? O que que isso faz, cara? Open 0 é um atalho no Python pra abrir a entrada padrão, pra abrir o STDIN. Então, deixa eu mostrar isso funcionando aqui. Criar um. Viu? Ele repequiu aqui embaixo as duas linhas que eu coloquei em cima. Quer dizer, Open 0 é um atalho pra o que normalmente a gente faria desse outro jeito aqui, olha só. Import sys print sys.stdin.read Tá? Mas como a gente tá correndo um shortest, né? Então, vale a resposta mais curta. Então, é bom saber esse tipo de truque aqui, tá vendo? O que eu tô fazendo do lado de cá é fazendo o tuple unpacking. Então, Open 0 é um iterator, né? Todo arquivo no Python ele é um iterador. Ele pode ser lido como uma lista, como uma tupla, né? Um objeto de interação. Então, aqui eu tô dizendo pro Python o seguinte, olha. A primeira linha do arquivo coloca em N. E as outras todas coloca em E. Então, depois de ter executado isso aqui, N vai conter a primeira linha do arquivo e E vai conter uma lista com todas as outras linhas, tá? Porque não enunciado do problema me dizia que a primeira linha lá da entrada era a quantidade de elementos. E depois vinha os outros elementos. Então, aqui eu tô pegando O N é igual a N que N, quer dizer, eu tô convertendo esse primeiro aqui pra inteiro, tá? E aí os demais elementos eu vou deixar em E lá e vou deixar como string mesmo. Não faz mal, tá? Agora aqui tinha uma pegadinha nesse problema lá que é o seguinte que no final da entrada tinha lixo, tinha umas quebras de linha à toa. Então, aqui eu tô truncando a lista E por N, tá? Dois pontos N aqui. Então, a lista vinha com lixo no final e aí em Python você deve saber, né? Essa lista tem quatro elementos digamos que eu queira pegar só três. Se eu fizer assim ele vai me retornar só os três primeiros. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Então, no primeiro exercício lá por exemplo tinha quinze números, né? Então, quando eu pego dois pontos N ele vai pegar só os primeiros quinze números só as primeiras quinze linhas depois da linha N. Então, vai ignorar o lixo que tinha no final do arquivo de entrada lá. Aí em seguida eu tô fazendo o seguinte nesse resultado pra cada elemento desse resultado eu tô indo lá no E contando quantas vezes esse elemento aparece na lista de elementos. Se esse valor for maior do que a quantidade de elementos dividido por quatro porque o enunciado dizia se você encontrar mais do que vinte e cinco por cento das vezes. Então, se for maior do que N dividido por quatro and então, como é se for porque isso aqui me retorna um booleano. Então, eu que tinha escrito você deve ter reparado lá if e count dividido por quatro dois pontos e na linha de baixo input i mas como é um concurso do mais curto então o Python ele funciona assim olha só true and quarenta e três vai me retornar quarenta e três false e quarenta e três vai retornar false então se o primeiro lado de duas expressões com and no meio delas for true ele vai retornar o segundo lado se o primeiro lado for falso ele não vai retornar o segundo lado e não só não vai retornar como não vai nem executar então olha só true and print um, dois, três então ele executou o segundo lado aqui, tá vendo mas se eu mandar um false and print um, dois, três ele não deu o print ele não executou o print então ele não avalia a expressão se o primeiro lado já der false então isso aqui eu posso usar como se fosse um if eu tô fazendo isso aqui tá vendo tô fazendo o teste colocando o and essa sintaxe ficou estranha porque essa aqui é uma sintaxe bizarra mas o Python entende né se eu colocar um número seguido de um comando da linguagem o Python separa eles pra mim então como eu tô competindo pelo menor código eu fiz isso de propósito né então se isso aqui for verdade ele vai executar o segundo lado no segundo lado eu tô mandando um input o número por que não print por que input porque o input vai causar um erro ele vai tentar ler a entrada padrão e a entrada padrão já foi lida quando eu dei o open zero aqui então isso aqui vai imprimir o número e vai parar a execução causando um erro o clash of code lá ignora esse erro então isso aqui é um jeito fácil de eu não ter que fazer and print int e e exite sabe eu não ter que parar a execução o input vai imprimir e parar a execução pra mim já automaticamente se não encontrou nenhum o enunciado dizia pra imprimir menos um é o que eu tô fazendo aqui tá imprimindo menos um se não encontrou nenhum tá vamos ver como é que tá indo aqui por enquanto mais ninguém conseguiu resolver o problema ok ainda tem três minutos de eu não vou ficar esperando aqui no vídeo quem sabe no próximo vídeo a gente espere se o problema for mais complexo mas é isso aí recomendo a você gasta um tempinho praticando o algoritmo clash of code é um jeito tem vários sites parecidos code wars e etc mas gasta tempo praticando o algoritmo esse tipo de problema acontece depois na vida real e se você praticou você treinou na hora de fazer de verdade as coisas ficam muito mais claras ficam muito mais fáceis na hora de fazer por exemplo uma entrevista de emprego faz um bocado de diferença então pratica o algoritmo beleza valeu maravilhoso tchau